Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 22 de outubro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Sagitário, hoje os astros convidam você a deixar de lado a luta pelo que não está fluindo em sua vida. Você tem investido muita energia em uma situação que não está avançando, seja no ambiente de trabalho, pessoal ou sentimental. Embora sua dedicação seja admirável, chegou a hora de deixar de lado o que não está sob seu controle. Ao fazer isso, você está abrindo espaço para uma energia mais positiva e poderosa que está prestes a entrar em sua vida. Hoje é um dia-chave para você reconhecer seu próprio valor. Você não precisa forçar o que não se encaixa. Sagitário, concentre sua energia em si mesmo, no seu bem-estar e no que realmente te faz feliz. Lembre-se, o que é seu virá quando você estiver alinhado com isso. Tire um tempo para descansar, para se reconectar com sua essência, e você verá como o que parecia impossível começa a fluir sem esforço. Além disso, hoje as cartas indicam que uma pessoa que estava em sua vida amorosa foi profundamente tocada por sua energia, mais do que você imaginava. Embora essa pessoa ainda não tenha expressado todos os seus sentimentos, ela está caminhando nessa direção. Você verá que nos próximos dias a comunicação se abrirá, embora com cautela, talvez por meio das redes sociais. É uma abordagem que busca se reconectar com você, mas agora de uma posição mais sincera e emocional, é essencial que você não caia na tentação de buscar ou insistir. Sagitário, deixe que essa pessoa dê o passo em sua direção. Hoje é um dia para cultivar sua paciência e permitir que o universo coloque cada coisa em seu devido lugar. Mantenha-se firme em seu valor, pois é isso que atrairá para você o que você realmente merece. Por fim, no nível econômico, as cartas também prevêem grande abundância. Projetos que envolvam o exterior ou o crescimento financeiro estão a caminho. Se você tem trabalhado em algo importante, continue nesse caminho, pois você está abrindo um novo ciclo de prosperidade. Hoje é o dia perfeito para decretar que o amor e a abundância fluam para sua vida. Ao deixar ir, você permite que o melhor venha até você. Confie, Sagitário, e você verá como as coisas começam a virar a seu favor. Leitura de tarô de hoje para seu signo. O Papa representa sua força espiritual e fé profunda. Você está em um processo interno de crescimento, e esta carta confirma que essa força interior está rompendo os bloqueios em sua vida. É um momento de confiança absoluta no destino e que as coisas fluirão a seu favor. A Estrela. Esta carta simboliza esperança e orientação. Você está sendo lembrado de que, apesar da confusão e das dúvidas, há luz no fim do túnel, você tem uma estrela que ilumina seu caminho, Sagitário, e o guia em direção ao que você realmente precisa, tanto emocional quanto espiritualmente. A Torre. Embora possa parecer perturbadora, esta carta fala a você de uma ruptura necessária, de um colapso de estruturas que não lhe servem mais. Embora possa ser doloroso, é a limpeza do antigo para abrir caminho para o novo. Tudo o que não lhe servia mais está sendo removido para que você possa seguir em frente. O As de Copas. Há uma grande surpresa no reino do amor. Um novo amor, ou uma conexão emocional renovada, está prestes a se manifestar. Alguém que pode não ter percebido seus sentimentos por você agora está se alinhando espiritualmente com você, trazendo estabilidade e comprometimento. O Imperador. Representa o domínio, a autoridade e o controle que você recuperará em sua vida. No âmbito material e profissional, você conseguirá se destacar, seja com uma nova posição ou uma nova responsabilidade que o levará a expandir seus horizontes. É um momento de abundância e reconhecimento por seus esforços. Hoje é um dia importante, sagitário, onde sua força espiritual e fé estão desbloqueando oportunidades no amor e na sua vida profissional. A confusão que você sentiu nos últimos dias se dissipa conforme você se alinha com seu propósito. A chegada de um amor estável e comprometido marca uma virada positiva e o crescimento em sua carreira o leva a novos patamares. Não tema as mudanças que estão por vir, pois elas são necessárias para sua evolução. A justiça divina está do seu lado e ela lhe trará o que você merece. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, sagitário, grandes oportunidades são apresentadas na esfera econômica. O esforço que você colocou em seus projetos está começando a dar frutos e as cartas indicam um fluxo de abundância a caminho. Não é hora de duvidar de suas habilidades. É um dia para confiar que as decisões que você tomou levarão ao sucesso financeiro. Projetos relacionados a países estrangeiros ou empresas internacionais podem ser especialmente frutíferos neste momento. À medida que o dia avança, você notará que as energias estão fluindo positivamente na esfera econômica. Se você estava esperando o momento certo para fazer um investimento ou uma decisão financeira importante, hoje é um dia favorável para fazê-lo. Os sinais do universo indicam que o que você estava procurando está mais perto do que você imagina. É um bom momento para pensar em expansões ou colaborações que podem impulsionar seu crescimento. É essencial, no entanto, que você mantenha os pés no chão. A sorte está do seu lado, mas você deve ser sábio em suas decisões e não se deixar levar por impulsos momentâneos. Aproveite esse período para organizar suas finanças, certificar-se de que tudo está em ordem e planejar o longo prazo. Às vezes, o sucesso financeiro vem com um bom planejamento e não apenas com oportunidades repentinas. Quanto à sorte, as cartas sugerem que é um bom dia para confiar na sua intuição. Você pode receber sinais inesperados que o guiam na direção certa. Ouça sua voz interior e observe os pequenos detalhes que podem ser a chave para abrir portas para novas oportunidades. Um pequeno golpe de sorte pode vir de uma conversa casual ou de um encontro inesperado. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 22 de outubro são 9, 11, 8, 10, 5, 37. Amor diário. No amor, sagitário, hoje é um dia para deixar ir e deixar as energias fluírem. Você tem tentado manter um relacionamento ou situação sentimental que não está progredindo como você esperava, e isso tem causado grande desgaste emocional. As cartas convidam você a liberar essa tensão, a deixar ir o que não está funcionando e permitir que o amor verdadeiro venha até você. Quando você se concentra em si mesmo, no seu bem-estar emocional e no que realmente o faz feliz, você atrai a pessoa certa para a sua vida. Se você está atualmente em um relacionamento, é um bom momento para refletir se você está recebendo o que realmente precisa. Se você sente que está se esforçando demais para manter uma conexão que não o preenche mais, é hora de dar um passo para trás. Ao fazer isso, você dá ao seu parceiro espaço para também refletir sobre seus sentimentos e ações. Às vezes, o amor verdadeiro aparece quando paramos de forçar situações. Para os sagitarianos solteiros, hoje pode ser o dia em que alguém do passado retorna à sua vida inesperadamente. Esse retorno pode ser uma oportunidade para esclarecer sentimentos e fazer um novo começo. No entanto, as cartas aconselham você a não buscar ou insistir em reacender o que já foi. Deixe a outra pessoa se aproximar de você e expressar suas intenções de forma clara e sincera. É importante que você permaneça firme em seu valor hoje. Não caia na tentação de aceitar menos do que merece. O amor verdadeiro vem quando você se ama e não permite que ninguém o trate de uma forma que não corresponda ao seu valor. Sagitário O universo está conspirando para que você viva um amor autêntico e profundo, mas primeiro você deve abrir espaço em seu coração para recebê-lo. No trabalho No local de trabalho Sagitário Hoje é um dia crucial para focar em suas metas e objetivos. Você tem trabalhado duro e, embora possa sentir que as recompensas demoraram a chegar, o universo lhe garante que o sucesso está logo ali na esquina. As cartas falam sobre um projeto importante que pode ter repercussões internacionais ou no exterior, o que abrirá novas portas para você. Se você tem pensado em mudar de emprego ou seguir um novo caminho profissional, hoje é um bom dia para avaliar suas opções. Às vezes, um pequeno ajuste na direção em que você está trabalhando pode fazer uma grande diferença nos resultados. O universo convida você a ser ousado e confiar que suas habilidades e talentos serão reconhecidos no momento certo. Este é um período de crescimento profissional, mas exige que você permaneça focado e não perca de vista seus objetivos de longo prazo. No trabalho diário, é importante manter uma atitude positiva e aberta. Você pode encontrar novas responsabilidades ou desafios que inicialmente parecem esmagadores, mas que na verdade permitirão que você cresça e se destaque em sua área. Lembre-se de que cada obstáculo é uma oportunidade de aprender e melhorar. Mantenha uma mentalidade proativa e não desista nos primeiros contratempos. Este também é um bom momento para fortalecer seus relacionamentos com colegas e superiores. A colaboração será a chave para seu sucesso e hoje você pode receber apoio ou reconhecimento de pessoas influentes em seu ambiente de trabalho. Não subestime o poder de uma boa rede de contatos e as oportunidades que podem surgir de uma conversa casual ou de uma recomendação inesperada. Saúde. No que diz respeito à saúde, a mensagem de hoje é clara. Você precisa descansar, sagitário. A fadiga acumulada tem afetado seu bem-estar físico e mental e é hora de você dar um tempo. As cartas indicam que você tem estado sob muito estresse ultimamente, seja no trabalho ou em situações pessoais, e isso tem impactado negativamente sua energia. Você não pode continuar se esforçando sem se dar tempo para se recuperar. É crucial que hoje você se concentre em atividades que lhe permitam relaxar e liberar atenção. O descanso não é necessário apenas para o corpo, mas também para a mente e o espírito. Considere fazer uma pausa na sua rotina e dedicar tempo a atividades que o reconectem consigo mesmo, como meditação, yoga ou simplesmente uma caminhada ao ar livre. Seu corpo está pedindo para você ouvi-lo e cuidar dele. Insônia ou problemas de sono podem ser um sinal de que você está carregando muitas preocupações com você. Se você tem remoído situações que não pode controlar, as cartas convidam você a deixar ir e deixar o universo fazer a parte dele. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde é parar de lutar contra o inevitável e deixar as coisas fluírem naturalmente. Cuide também da sua alimentação e mantenha uma rotina moderada de exercícios. Agora mais do que nunca, seu corpo precisa de equilíbrio e atenção. Não subestime o poder de pequenas mudanças de estilo de vida que podem fazer uma grande diferença em como você se sente. Tire um tempo para se nutrir física e emocionalmente e você verá como sua energia é renovada. Família e amigos No âmbito familiar, Sagitário, hoje é um bom dia para fortalecer os laços com seus entes queridos. Às vezes, em meio à correria do dia a dia, esquecemos da importância de dedicar tempo de qualidade à família. As cartas convidam você a se reconectar com aqueles que ama e a valorizar os momentos que compartilha com eles. Um pequeno gesto de carinho pode significar muito e fortalecer os relacionamentos familiares. Se você tem lidado com conflitos ou mal entendidos dentro de sua família, hoje é um dia favorável para resolver essas tensões. A energia das cartas sugere que é possível chegar a acordos e encontrar soluções que beneficiem a todos. Mantenha uma atitude aberta e ouça atentamente as preocupações de seus entes queridos. A chave é a comunicação honesta e o desejo de manter a harmonia em casa. Também é um bom momento para organizar reuniões familiares ou passar tempo com aqueles que você não vê com frequência. Conectar-se com a família ajudará você a se sentir mais equilibrado e lembrar o quão importante é ter o apoio de seus entes queridos em momentos difíceis. Não subestime o poder de estar cercado de amor e apoio nos momentos em que você mais precisa. Para os sagitarianos que estão longe da família, hoje é um bom dia para fazer uma ligação ou enviar uma mensagem para seus entes queridos. Às vezes, uma simples conversa pode reacender os laços familiares e lembrá-lo de que você não está sozinho, mesmo quando a distância física é um fator. A família sempre estará lá para você. E hoje é um bom dia para fortalecer esses laços. Compatibilidade Quanto à compatibilidade, hoje o universo está apontando que signos de água, como câncer, peixes e escorpião, terão uma forte influência em sua vida. Se você tem relacionamentos ou conexões com pessoas desses signos, pode encontrar uma profundidade emocional que o surpreenderá. A energia flui naturalmente entre você e esses signos hoje, o que favorece relacionamentos românticos e amizades. Também há energia favorável com signos de ar, especialmente Libra, gêmeos e aquário. Esses signos podem ajudar você a manter a mente limpa e trazer novas ideias para qualquer situação em que você se sinta preso. Conversas com pessoas desses signos podem ser inspiradoras e ajudar você a ver as coisas de uma nova perspectiva. Se você tem um projeto em mente, não hesite em buscar o apoio de um signo de ar. Por outro lado, hoje pode haver um pouco de atrito com signos de terra, como touro, virgem e capricórnio. Esses signos, embora normalmente ofereçam estabilidade, podem parecer mais rígidos ou difíceis de entender hoje. Não desanime se sentir que eles não estão alinhados com você no momento. Paciência será a chave para lidar com qualquer situação com eles. Por fim, signos de fogo, como ares e leão, também estarão presentes em sua energia hoje. Embora vocês compartilhem o mesmo elemento, você pode sentir uma competição ou uma briga pelos holofotes com eles hoje. Aproveite a energia do fogo para manter a paixão em seus relacionamentos, mas também certifique-se de não deixar os egos colidirem muito. Sua cor da sorte hoje. A cor vermelha será sua aliada hoje, Sagitário. Esta cor simboliza paixão, força e determinação. Tudo o que você precisa para encarar os desafios do dia. Usar algo vermelho, seja uma peça de roupa ou um acessório, vai te lembrar que você tem o poder de direcionar sua energia para o que você realmente deseja. A frase do dia. O que é destinado a você virá sem esforço quando você estiver pronto para recebê-lo. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!